Salve todo mundo, como é que sabe? Onde eu vá com-se de Portugal Onde é vieja de chuleia de naná Mas foda-se puta que pariu Como é que se enxergue de Portugal Choro-te-o quando tu pôr la voiture O piso de ser com Portugal se tapas de voiture Te dou la merda? Mas se enxergue caralho Isam-me de escuteiro para tu lá Mesmo do meu village Quando eu passo a puto e digo Oh escuteiro lá, manda para cá o bifetão Que de la región O piso de gasoal se enxergue Mas se enxergue este departamento Pado 98 sem chumbo Mas que esse prix, mete o chumbo Mete a gasolina e puse-se lá Mas que ano roxo a 49 Ou já consegue, foda-se Je vais metter-me a boate de robinho É um monte de velho, é um piso de vão Mais um augmente de prix Para tu, la piscina, mon pote 4 euros la piscina Municipal, hein? 4 euros E o piso lá é mijo, pá Se normal te lhe pedir piso 4 euros Foda-se Mostra-se, sabe-me a um gosto de lhe dizer sim mesmo da louco, caralho Ela é restaurou, ah? Ah não, está a ver, loutre, loutre, loutre Loutre do plá, loutre do de ser Lú de ser O café, o vinho, a cerveja, o whisky Cá te vale Mas não, tu tem nem paz assim, tá o pão e a puta da manteiga Que acontece em condição de tim Já está uns 4 euros com o caralho Mas isto é uma roubalheira, pá Vós chamar os portugueses, vos ensinhar pá como é que vocês fazem Mas, foda-se Da cara a vida aqui